Primeira pergunta, meninas. Vocês sentiram efeito? Sentiram que vocês conseguiram emagrecer usando a injeção? Sim. Foi maravilhoso para mim. Perdi bastante peso, perdi 15 quilos em 4 meses, então foi uma experiência incrível. Você ficou satisfeita ou você quer emagrecer mais? Quero emagrecer mais. Soraya, você sentiu que você emagreceu? Eu emagreci no primeiro momento. No primeiro mês eu emagreci 4 quilos e no segundo eu já reduzi para 1,5 quilos, fazendo acompanhamento com o nutricionista, mas depois eu não emagreci mais. Desanimou? Desanimei. Vocês ficaram com medo de tomar o remédio pelo fato dele mexer com a glicose, de ser um remédio indicado para diabéticos? Rolou algum momento de não vale a pena? No começo, sim. Mas aí depois eu falei, depois que passaram os sintomas, eu falei, ah, vou tomar, vou continuar. É, foi a mesma coisa. No primeiro momento eu fiquei com medo, mas eu falei, vou tentar porque isso eu nunca tentei. Os primeiros sintomas, o que vocês sentiram assim que vocês aplicaram essa injeção, nos primeiros dias? Bem, eu fiquei muito enjoada, tive vômito, dor de cabeça e a boca seca, muito seca. Quanto mais água eu tomava, mais eu queria e foi bem difícil os primeiros dias. Mas o remédio te tirava a fome toda? Tirava, tirava. No princípio? Até hoje eu não sinto fome, assim, eu como porque tem que comer. Entendi. Mas no princípio eu falei, meu Deus, o que que estava acontecendo? Você olhar a comida e você ter nojo da comida, você falar, não quero, não estou afim. É, porque no princípio eu passei isso também. Eu no princípio consegui, depois que o meu organismo foi acostumando, e aí eu não senti mais isso. Aí eu falei, meu Deus, como que pode você gostar tanto de comer e do nada você olhar para aquela comida e falar assim, não, não quero. Vocês acham que tirou a fome, mas tirou também a vontade de comer? Tira, tira a vontade de comer. Tira sim. Você passa horas, se pular uma refeição, a gente não sente falta. Só que comigo, depois, começou a parar essa sensação e aí eu comecei a comer. Por que vocês decidiram tomar esse remédio? Foi uma ideia do médico? Vocês foram ao médico e pediram, olha, quero emagrecer. Como é que foi o começo? Então, eu sempre fui bem gordinha, né? E aí eu pensei, eu quero emagrecer porque eu quero. Aí comecei uma dieta, só que essa dieta não funcionou tão legal. Então, o meu médico falou, vamos partir para essa injeção e eu topei. E aí, estou até hoje. Já conhecia alguém que tinha tomado? Não. Alguma amiga que falou que funcionou? Não, não conhecia. Foi mesmo na coragem. Soraya também queria perder? É, eu queria perder peso e fui da endocrinologista e ela me apresentou o remédio, sendo assim como se fosse uma última novidade, que não tinha efeito colateral, só falou coisas boas, né? E aí eu resolvi tentar, apesar de ficar meio receosa por causa da aplicação, né? Porque eu mesma me aplicava, mas aí eu me adaptei nesse ponto e me adaptei bem. Te venderam a ideia de que era um efeito milagroso? Exatamente. Eu tenho a impressão que ou eu entendi mal, né? Ou me venderam a ideia realmente de que era uma coisa mais forte, que ia realmente tirar a minha fome e no final não tirou. Então, aí eu comecei a desanimar e realmente parei. E na hora de parar também ou de mudar a dose, como é que funciona? Você toma quanto de remédio? Eu tomo a dosagem 0,6, né? O meu médico já passou para 1,2. Só que eu ainda não consegui mudar para 1,2 por causa dos efeitos, entendeu? Você tem medo de enjoar de novo? Tenho medo de enjoar de novo. Então, como eu estou emagrecendo com 0,6, eu pretendo dar uma segurada até mudar. Quando você parou, foi uma decisão, assim, sua? O médico concordou? Foi uma decisão minha. Foi uma decisão minha e eu comecei com 0,6. Aí depois ela aumentou, porque eles falam que o 0,6 é só para você acostumar o organismo, né? Então, ela aumentou para 1,2. Como eu perdi pouco, ela ainda falou de aumentar para 1,8, mas aí eu não quis mais, porque eu achei que não estava valendo a pena. Provavelmente, ela quer muito saber como é que foi depois que você parou, porque vai ter que parar em algum momento. Depois que eu parei o remédio, para mim, voltou a ser tudo normal, como se eu nunca tivesse tomado remédio. Mas você sentiu mais fome? Não mais fome. Eu senti, assim, não é mais fome, não. Mas eu estou comendo a mesma coisa. E comendo tudo, porque aí você não se segura. Você come tudo, né? Antes, com remédio, eu tomava uma sopa, levava uma sopa de almoço para o almoço, tudo bem. Agora não. Agora eu começo a sentir fome duas horas depois. Vocês acham que vale tudo pela beleza? Vale. Não. Tudo não. Tudo é uma palavra muito forte. Tem que ter um limite. Tem, tem um limite. E por que você acha que vale tudo pela beleza? Pelo simples fato da sua autoestima. Uma pessoa sem autoestima, eu acho que... Eu não era uma pessoa feliz, entendeu? Porque todo mundo falava, nossa, você está gordinha. Nossa, você está grávida. Então, não era feliz. Você acha que você vai conseguir manter a sua alimentação que você tem hoje? Você não sente fome, mas sem o remédio você vai sentir fome? Eu acho que eu vou sentir fome, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir manter. Porque vai todo um procedimento que você faz, entendeu? Então, eu acho que eu vou conseguir manter sim.